O pão nosso de cada dia, não é esse pão que perece, é o pão vivo que desceu do céu. Mateus 6. Não, mas ali é o pão, porque se nós entendemos que é o pão material, é a comida na mesa, a nossa oração já é uma oração ansiosa, preocupada. Porque a gente vai falar, pai, nossa, beleza, mas a gente não vê a hora de chegar no pão, não pode faltar o pão na mesa. A nossa oração já é com base na falta. É com base na falta. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor, porque, ai, se o Senhor não der hoje. O de cada dia, cada dia tem um pão para mim, cada dia tem um alimento na mesa, eu quero o de hoje, Senhor, me dá hoje. E aí a gente tem aquela consciência só de coisa material. Sendo que em próprio Mateus capítulo 6, você já ouviu isso muito aqui no ministério, próprio Mateus capítulo 6, Jesus ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, o que comer, o que beber. Não é despreocupado com aquilo que não é reino de Deus. O reino de Deus tem a comida e a bebida. No mesmo Mateus 6, ele fala assim, não andeis ansiosos, não andeis dizendo o que nós vamos comer. Então, se não é para falar o que eu vou comer, como é que antes um pouquinho em Mateus 6, eu vou falar, me dá o pão que eu tenho que comer de cada dia. Então, não faz sentido ser esse pão físico. Faz sentido é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma oração do homem interior. Aí ele fala, olha, vem a nós, o teu reino, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, vem até nós. E seja feita com esse reino aqui estabelecido, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ele fala, o pão, por quê? Porque o meu alimento agora tem a ver com a tua vontade, meu alimento não tem a ver com a minha vontade. Porque Jesus já nos ensinou, a minha comida é fazer a vontade dele. Então, ele fala, tua vontade, ou seja, o pão que vem depois da vontade. Então, o meu alimento tem a ver com a tua vontade, não com a minha. Se não é feita a tua vontade, me dá comida na mesa. É a minha vontade ou é a tua? Você entende que não faz sentido ser o pão físico? O pão nosso de cada dia, o nosso mesmo, porque nós somos uma família aqui na Terra, nosso Pai está no céu. E Jesus também está no céu. Mas nós queremos Jesus, dia após dia. O pão vivo que desceu do céu, nós queremos ele. Esse é o pão nosso de cada dia. É uma palavra a cada dia. É uma estratégia que o Senhor dos Exércitos tem a cada dia. Porque no mesmo Mateus 6, ele fala, basta cada dia o seu mal. Eu falo, não importa se cada dia vai ter um mal. Tendo comida na mesa é o que importa. Não, se cada dia tem um mal, eu preciso de uma palavra. Eu preciso comer uma palavra para enfrentar esse dia mal. Eu preciso, porque eu falo, Senhor, teu nome é santo, paternidade, santidade, tua vontade, o teu reino, o teu governo. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra dia após dia. Jesus está ensinando os seus discípulos. Orem, peça a palavra para o Pai. Vai ao Pai e peça uma palavra diariamente. Por quê? Porque todo dia vai vir uma tentação. Todo dia vai querer ser o dia mal. Todo dia vai ter aflições. No mundo, três aflições. Todo dia vai ter... Acontece o acaso. Todos os dias já tem alguma coisa para acontecer. Todos os dias. Você não vai saber a reação das pessoas que estão no seu comércio. Você não vai saber a reação do outro. Você não vai saber qual vai ser a sua reação diante de alguma coisa que vai acontecer. Nós não sabemos. Mas Jesus traz para nós. Pede uma palavra todo dia. Peça o pão vivo porque nós temos uma aliança. Você tem a vida eterna. Você tem uma causa. Então peça esse pão diariamente. Uma palavra. Por quê? Uma palavra de Deus gera uma direção para nós. A palavra gera direção para a nossa vida. Não é o pão nosso de cada domingo. É o pão nosso de cada dia. Hoje está falando.